O governo moçambicano mentiu ao povo, disse que ofereceria um computador para cada estudante universitário. E Adriano Nuvunga pergunta, por que os reitores das universidades moçambicanas estão calados perante as mentiras do governo? Veja este vídeo. O que não entendo mesmo é o silêncio do professor Magode, reitor da Universidade João Kishisano, o silêncio do professor Guilherme Júnior, da UAM, o silêncio do professor Lourenço de Rosário, da Politécnica, o silêncio do professor Tivani, da Unitiva, o silêncio do professor Nguenha, da UDM, o silêncio do meu caríssimo professor, reitor da Universidade de Maputo, a antiga Universidade UP. Professor Ferrão, por que estão em silêncio? Entendo os professores que estão nas províncias, podem não ter acesso às políticas públicas, mas aqui, vocês estão em silêncio aqui em Maputo, estão em silêncio por causa de quê? No passado, já se chegou aqui a um ponto de se equacionar, para desenvolver um computador de marca de ovo, computador made in Mozambique, para chegar a mais alunos, a um preço muito mais acessível para o Estado, mas, sobretudo, com tecnologia à moçambicana, para permitir manutenção e assistência técnica a esses computadores. isso lá no tempo de Gebuza, hoje, quase 15 anos depois, já não só no Azovo, computador made in Mozambique, como quando há dinheiro para comprar computador para os nossos alunos, o ministro começa a indicar de cara, assim. Começa a indicar de cara o ministro, nomeado pelo presidente de News, que tem no povo como seu patrão. Esse silêncio é qual, senhor presidente? Esse silêncio, o seu silêncio, senhor presidente, perante este assunto é qual? Temos que ir à presidência para dar a explicação de que este assunto dos computadores não é somente para esta geração, mas é para as próximas gerações. outras crianças em outros países aqui no nosso continente têm acesso a computadores à idade muito menor ainda. E aqui já há dinheiro para dar aos estudantes no ensino superior a um ano do fim do mandato com o dinheiro do povo. É isso. Mas antes, por favor, peço para que se subscreva no canal e, claro, ative o sininho de notificação para que não percas nenhuma notividade aqui na tua Filca TV. E, claro, por favor, partilhe, partilhe muito. Basicamente, é isso que Adriano Funga, então, nos fez lembrar da promessa que o governo já tinha feito para o povo moçambicano e, em particular, para os estudantes universitários. Bom, na verdade, esse projeto iria ajudar muito. O financiamento chegou, chegou, o governo recebeu, mas não chegou aos destinatários, aos verdadeiros donos desse projeto, que são os estudantes universitários. O ministro de Ciências e Tecnologia simplesmente calou, calou, e não se sabe o que realmente aconteceu com o fundo que entrou para esse trabalho. O presidente da República simplesmente calou a boca e está de um lado para o outro. Agora, o mais curioso, aí vocês já podem também ter acompanhado o que Adriano Funga fez, questionou, questionou os reitores. Atenção, questionou os reitores. É isso que é o mais curioso, que os reitores simplesmente calaram. Ficaram no silêncio, parece que, de certa forma, se beneficiaram do financiamento, não é? Do apoio, que era para beneficiar, de certa forma, os estudantes. Uma coisa que iria ajudar muitos, mas muitos estudantes, fazer trabalhos e tal, pesquisas. Mas, os reitores, que são ainda a peça mais importante das universidades, não é? que deveriam obrigar, de certa forma, exigir aquilo que é o direito dos estudantes, iriam exigir isso ao governo, até recordar, sei que o governo se esqueceu, mas nós sabemos muito bem que o governo não se esquece, só se faz de esquecido. Mas, não custava nada os reitores lembrarem de que, ei, chegou aquela mola, vamos trabalhar. mas isso não aconteceu. Agora, o que está a acontecer? Será que os reitores estão a compactuar com este assunto? Com este silêncio do presidente e do ministro de ciências e tecnologias? Será? Você pode me ajudar a comentar aí, claro, já sabes, não é? Que, se queres que não perca as novidades, subscreva-te, assine o sininho de notificação e, claro, partilhe muito, partilhe. Até lá.